A primeira etapa, que foi o norte-nordeste, com relação ao inverno do norte-nordeste, ligação viral que vem do hemisfério norte, a nossa influência acontece fevereiro, março e abril, teremos o sul com a nossa influência que acontece junho, julho e agosto, por isso que as vacinas são em etapas diferentes. Nesse momento agora do centro-sul, como vai ser esse impacto? Na minha visão, na visão do Ministério da Saúde, esse impacto vai ser completamente diferente do norte-nordeste, por algumas razões. Houve uma preparação maior, mais tempo de se preparar, verificar como aconteceu no norte-nordeste e principalmente a curva de aprendizagem. Aprendemos muitas coisas. Aprendemos que a primeira ideia do protocolo de ficar em casa doente e só ir para o hospital quando estiver passando muito mal, ele é uma péssima ideia. O que tem o protocolo que está sendo tratado é, ficou doente, procure imediatamente o médico, vai aos postos de triagem. O diagnóstico é clínico, inicialmente, dos nossos médicos, que tem condição de sobra de fazer os diagnósticos clínicos e de prescrever a melhor medicação. Essa prescrição é do médico. Nós todos já fomos aos médicos a vida inteira. Nunca questionamos um diagnóstico. Nunca reclamamos de comprar o remédio e tomar. Ou receber o remédio e tomar. Ou injeção. Então, nós vamos receber o nosso diagnóstico, receber a prescrição médica e vamos nos tratar imediatamente, imediatamente, com o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, ele pode ser aprimorado, detalhado, com uma tomografia computadorizada. Ele pode ser no acompanhamento do médico e ele pode ter o teste PCR viral. Mas isso não é sine qua non para iniciar os tratamentos que o médico tem que começar. Então, essa curva de aprendizagem vai fazer com que o resultado da pandemia, agora na parte centro-sul do nosso país, ela seja realmente diferente e permita que a gente continue focado na manutenção do funcionamento das estruturas, na manutenção do funcionamento da nossa economia, que é isso que tem que acontecer. É isso que o Ministério da Saúde ainda vai estar fechando com a Casa Civil, com relação a nossas propostas nesse aspecto de como funcionam, como devem funcionar as coisas. Já é conhecida, o Tassilo acabou de falar, como funcionam as empresas. Já é conhecido, em Manaus, eu comandava a 12ª região militar. Nós temos 5 mil homens em Manaus, na maior cidade que teve colapso. Nós tivemos 0 mortos, 0. E as pessoas moram nas áreas mais carentes também da cidade. Agora é triado todos os dias, acompanhado pelo médico todos os dias, todo dia tem que ir para o quartel trabalhar, todo dia tem que ser observado e acompanhado para o médico se precisar se tratar. 0 mortos. Então, tem que pensar nisso, né? Tchau.